Bom dia, galera. Beleza? Bom dia, bom dia. Estamos indo no posto para nós, né, mãe? Vamos assistir aqui hoje. Vamos aquilo aí, vamos aquilo ver com nós hoje. Vamos aí, galera. 3,11 óleo. Vou mostrar pra vocês aí o preço óleo aí. É 3,11 não, galera. É 3,1. 3,1 óleo. Ô, Luizinho, depois pra você subir lá em cima da caixa, pra você ver se... Você vê hoje tá barato aqui o óleo. Tá bom, é pra cima. Tá bom, é pra cima. Tá bom, é pra cima o que? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí. É, deixa eu ver aí. É, deixa eu ver aí. Olha aí, galera. Viu como o óleo abaixou, galera? 3,1, pensou? Diferença, né? Vamos aí, galera. Posto Panorama. Vindo de Bauru, hein? Tá perto da roça aqui. Daqui a pouco ele vai descer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Vocês viram aquele dia no vídeo lá que eu mostrei a roça lá. A roça não, eu mostrei o posto. Mostrei o posto lá de baixo pra vocês da roça. Ó, vamos ver se eu acho aqui mais ou menos a reta aqui. Vai vendo, ó. Se não me engano... Deixa eu ver... Aquele rumo lá, ó. Hum, lá. Lá embaixo. Ainda vai descer tudo isso aqui ainda. Descer lá pra baixo. Aí que vista, galera. Aí sim, né? Beleza, galera? Tá com o nervo horto aí. E aí. Vamos aí, galera. Mais um dia a dia aí, né? Graças a Deus. Vamos aí, galera. Se vocês querem saber, deixem um comentário aí. Esses tratores são todos automáticos, gente. Esse daí e o outro. Esse daqui não. Esse aqui é manual. Agora esse vermelho e o outro vermelho que subiu aqui, tá automático. Isso aí é aqui, galera. Acho que o meu rango já... Acho que agora são 10 e pouco, quase 11. Batei um rango já, hein? Daqui a pouco não é vorta aí. Virar camanha frontal aí, galera. Da mão só, aí, ó. Vida dura. Aí, ó. Aí, galera. Vamos entrar aí. Olha o moquilo aí. Olha a redinha lá, a outra redinha. Ih, é o moquilo. Daqui meia hora é navegada esse caminhão, né? É. Aí, galera. Olha lá, somzinha. Moleque, Elânia. É o seu peso. Está com rachaduras. Somente um construtor Para te consertar Porque do jeito Que você se encontrar Não tem como alguém em ti morar Igual uma casa velha eu era E Jesus entrou em mim e reformou Ele trocou madeira dentro E me deu mais segurança E o telhado devolvou Que nem rosca, não Rosca, não? As paredes estão bem Ele fico Aí O meu pai está filmando aqui Os transbordos estão chegando, né? Aí Então Garrafa d'água Desredinha Transbordos Passaram aqui já Vou botar a rede ali O meu pai está pegando a boléia hoje Ela vai pilotar esse trem aqui Vamos meter o cor nesse caminhão E aí, galera? Beleza? Estou aqui com o Diego Positivo aqui, encostei aqui agora Como é que é o posto aqui? A rodovia aqui E no sentido Marília Aqui Positivo, galera? Vamos mostrar um pouco do carro aí Do rapaz aí Que eu acabei de conhecer aí Lose? Vamos lá, irmão Dá uma mostrada aqui A nave aqui Aí, galera Vou virar aí pra vocês aí Mas melhor, rapidão aí Aí, vai vendo a nave do carro Aí sim, hein, galera? Entrei no posto aqui Vim comprar um refri aqui Parei aqui Tá aí o Moquilo aqui Chique no último, né? Ô, Moquilo Olha lá Vou deixar de mostrar Não, Moquilo com o refrigerante lá Cheese, Moquilo É cheese? É refrigerante cheese Olha lá Aí, galerinha Vou mostrar pra vocês um pouquinho Positivo, galera? Vamos deixar enfartar aí, né? Olha só aqui Fuscão top Beleza, galera? É isso aí, galera Fica com Deus a todos aí Um abraço Daqui a pouco A gente volta por aí Aí, galera Tá vendo o rapazinho Tá no fundo lá Pra vocês verem aí Reparei aqui no troncer Posto Vera Cruz Olha o Moquilo aí Carregado Eu nem fazer o vídeo lá, galera É uma tolada lá Mas não deu tempo de Fazer o vídeo Aí, o bichão Ó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto